No tag de volta, gurizada, vamos então pra mais uma live, mais um vídeo reagindo aí agora Grêmio e Flamengo, mano, já tá 20 minutos de jogo Enfim, comecei mais tarde, que deu uns problemas pra iniciar a live Mas já estamos ao vivo É o Michael que lá Olha o cabelo do Michael O cara me alisou todo o cabelo pra jogar futebol Ah, não Olha o cabelo do Michael Ah, não, pelo amor de Deus É verdade, vai dar uma vez Depois, no intervalo veio isso aqui No intervalo veio isso aqui Não, o juiz guardou os cartões O juiz guardou, olha aí Olha aí Não deixa o cara jogar Agora tem cartão Oi, ainda bem Tá louco, puxou Ah, para, cara Agora ainda se faz que não fez nada O Alisson ia passar livre, 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 livre Pelo amor de Deus, né, cara O Alisson tá batendo todas as faltas Mas falta escanteio Vamos, Alisson Olha lá, Cristiano Ronaldo É gol do Alisson Ah Muito grau, muito grau Ah Ah, mas não tem outro pra bater Botaram o Alisson mesmo Boa, Lucas Silva Boa, Lucas Silva Boa demais Ah, deu falta Ué Fui na bola Boa, Lucas Silva Lucas Silva jogando o fino na bola Vamos Vamos Boa bola Vamos, volta Vai Ai, Ferreira Se fosse o Douglas Costa ali Porque caiu na canhota Era o Douglas Costa Aquela ali Meu Deus Putz Quase, quase O que que deu, cara Ah, reclamando de ter torcida Ai, fazendo cinco Ai, ô Gabigol Já passou dois anos já disso aí, mano Ai, pelo amor de Deus Fazendo cinco com a mão Mas só que faltava Dois anos já dessa porra aí Ah, por favor Gabigol fazendo cinco ali pro pessoal da Que tá na arquibancada do Grêmio Na escadeira do Grêmio Ah, pelo amor de Deus Quem é Mengão? Ah, boa Boa, Léo Boa, boa Meu mano Tamo junto Campas no segundo tempo Cara, eu acho que ele vai entrar, hein É, tá jogo pro Campas, hein É, é, é muito jogo pro Campas, hein É muito, tá muito jogo pro Campas Se o Grêmio fizer um gol Eu tinha que filmar direto A cara do Renato, assim É, passou o Renato Dar uma, uma vibrada, assim Faz Do nada Pega e faz um Sabe Dar uma, uma leve comemorada Seria da hora, mano Deixa eu dar uma Ai Mandada pra cá O Grêmio precisando de gol e o Matias Vilasanti no sofá assistindo o jogo Tô aqui, né, mano? Tô aqui O Renato vai comemorar quando o Grêmio fizer gol Seria da hora, mano Já passou do nada Ele dá uma, uma leve vibrada Mas a Bela tá meia hora tentando mandar o Pss, pss, pss Mas não tá rolando No tag, Flamídia, Grêmio Como é que é? No tag, o Gabigol tá pensando naqueles cinco caras chatos da porra, véi Pois é, mano O Gabigol não esqueceu essa desgraça ainda, mano Começou o segundo tempo, gurizada Começou, bora Bora pro jogo que agora... Ah, mano, eu ia botar o placar na tela e esqueci, irmão Ah, viajei, mano Ai, tira daí Bata a defesa do Chapecó Mais uma vez ali o Arão O Gabriel marcado pelo Rafinha O Bruno Viano e o Gustavo Henrique Marcado pelos dois zagueiros Zagueiro marcando os zagueiros Gustavo foi pra primeira trave e levantamento Ai, ai, ai Ah, não acredito Ai, que cagado, a cora Não notar o Ferreira entre o mais ou menos no começo do jogo Deixaram o cara livre, tchê Bah, pelo amor de Deus Marbaridade Foram dois do Gabigol e deixaram o cara livre lá atrás Se eu fosse jogador de futebol e jogasse contra a Gabigol Era expulso, mas quebrava esse MRDA É, Thiago Leque, eu também, irmão Eu também Nesse pique aí, mano Nesse pique aí, mano O Boca não tem gol fora Notar o Bernardo tá rindo, deixa quem rir por último rir melhor Isaías não, cara Ali não foi a cagada do Rafinha não, mano O Rafinha tava colado no Gabigol Quem tava solto ali era o Rodrigues O Rodrigues que devia ter marcado Ou o Rafinha ia no... No cara Ou o Rodrigues Mas como o Rafinha tava grudado no Gabigol Quem tinha que ter ido era o Rodrigues, mano É, Litor Moreira Nunca, mano, que trocar de camisa, o quê? O Campas vai entrar Até o novo, novo jogador, reforço Vamos, Campas Vamos, Campas Agora é a hora, mano O cara vai entrar e vai fazer três Vamos Agora sim Vamos, Campas Salva esse time, cara Salva esse time Ai, Rodrigues Rodrigues é meio louco, né Zagueiro do nada, ele tá lá na frente Passando por dentro Já recebe o Wanderson Devolve Ah, olha, 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 olha Deu certo ainda Vamos Boa Cruzou melhor que o Cortes, ó Boa Cruzamento com o Rodrigues, hein Porra O Borja, ele cabeceia bem, né Caralho, quase gol do Grêmio, hein, Curizado Vamos, Tricolor Campas, cruzou Ai, vamos Caramba, mentira, mentira Foi o Arisson Foi o Arisson, óbvio, foi o Arisson, né O Arisson mira nos caras ou na trave? Tá, louco Meu Deus do céu Não foi nada Não foi falta aquilo ali Mas o que vai os dois no mesmo, cara? Ô, Rodrigues Mangolão Olha o cara livre aqui, porra Cara, que raiva que me dá isso, tche Ainda o cara avisou que o cara tava livre E o Mangolão ficou ali parado Ah, pelo amor de Deus Marques, cara, tche Ih, Gabigol, o quê? Ô, Kahneman, não dorme, Kahneman Toca essa bola Vamos, vamos, vamos pra frente Ah, cantou que ia fazer, que ia tentar a caneta O cara pode pegar e não mandar embora Tem um jogador que parece muito que o Ferreira Ah, por favor Ah, por favor, cara Na cagada do Ferreira, lá em cima O Ferreira, eu tô lembrando Acho que é Marcinho, acho que é Marcinho Que ele ficava, é toda balaqueira Lembra? Que ele era todo balaqueiro Ele tinha uma habilidade, mas ele ficava toda hora tentando fazer Acho que é Marcinho Marcelinho Não Marcinho Acho que é Marcinho Tinha cabelinho É Marcelinho Cabelinho encaracoladinho Não é Marcinho, acho Não é Marcinho, acho Ah, por favor Marcelinho Esse aqui, ó Lembra dele? Marcel Marcelinho Ah, esse aí É baixinho e Vivia fazendo umas balaquinhas assim Eu ia ficar falando isso aí Obrigado pelo follow O cara abusou do que? Não, ô Guzada, não é pra silenciar ninguém não Se tiver flamenguista aí comemorando Deixa eu comemorar Ah, agora o Rodinei Tomar gol do Rodinei Tomar gol do Rodinei Tá de palhaçada Ah, não, 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 aumentando on O que é isso, Grêmio? Por favor, cara Tomar três em casa e com o gol do Rodinei Ah, não Não, 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 não Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, velho Não, não, não Tá tudo errado aí, cara Tá tudo errado isso aí, cara Tomar gol do Rodney, mano Ah, o Grêmio É, mano, o problema foi esse, cara O Filipão mexeu errado, cara Ah, ué, expulsou o Wanderson Ah, agora fudeu É, ele até na hora Está a cabeça quente o Wanderson, né O Filipão colocou o time todo pra cima MDS Grêmio Meio campo, tá só o Tá quente, só o Vilaçante Saiu o Lucas Silva, saiu o Thiago Santos Tá a Borga, tá o Thiago Souza Tá o Luiz Fernando Lá na frente É Campaz e Vilaçante Só que Campaz tá avançado Pelo amor de Deus, cara Ah, vai pro VAR Vai dar pênalti Ah, vai pro VAR Vai dar pênalti Porque o cara deu no meio dele Ah, não, não, não Vai ter pênalti, cara Ai, cara, pelo amor de Deus Puta merda Vai dar pênalti Não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Ah, por favor, acabou com o jogo Ai, último minuto, cara Dá um pênalti, pelo amor de Deus Ai, sai me mancando Fazendo de conta que tá Se machucou Ah, por favor, cara Vitinho vai pra cobrança Ah, por favor Vai errar Vamos, Chapecó Vamos, Chapecó Vitinho Autorizado com fé no pé Gol Do Flamengo Ah, é foda, cara Tomar 4 a 0 O Inter semana passada Vai lá e golei Eles 4 a 0 O que é goleado Pelo amor de Deus Acabou o jogo Renato, filho da puta Ai, gurizada Que, cara Que horror isso, velho Bora derrubar a estátua do Renato Pô, primeiro tempo O Grêmio jogou tri-bente Ah, segundo tempo Foi inventar de botar o time pra cima Vergonha Não dá pra explicar Isso é foda ser um primista Lucas Silva Marcando Jogando como nunca Vai lá e tira o Lucas Silva Elaine Seja bem-vinda Ah, o gol do Rodney e Vitinho Isso aí foi pra acabar, né O gol do Rodney e do Vitinho Isso aí foi pra acabar com tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gurizada Meu Deus do céu Que horror, cara Mano, muito obrigado Todo mundo que acompanhou aí Infelizmente, cara Que desastre Que foi esse jogo do Grêmio hoje Desastre O Grêmio começou bem Depois do segundo tempo Foram fazer uma estratégia Que deu totalmente errada Que foi Avançar o time Só que defensivamente O nosso time Tava péssimo E tirar a defesa Pra colocar ataque ali Mano, não deu muito certo Infelizmente Tomou uma goleada Já era, mano Não tem como reverter isso aí Nem a pau, tá ligado O Grêmio já tá eliminado Praticamente Infelizmente, cara Infelizmente Agora é Brigar pelo Brasileirão ali Pra não cair E tentar beliscar Uma vaga Da Libertadores Tentar muito distante Sem beliscar Essa vaga Pra Libertadores Porque, olha A situação está Caótica, cara Caótica A gente achava que o Grêmio Esse ano ia ser uma coisa E mudou Completamente É impressionante Mas, pessoal Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou hoje Essa live Aqui na Boia Boia.live.notech Quem estiver vendo o vídeo Deixa o like no YouTube Te inscreve no canal E, pessoal da Boia Mano, sério Brigadão, mano Tem gente que até Nem acompanha Deixa eu até tirar Esse placar Essa desgraça daqui Grêmio tomou gol Dos jogadores Improváveis Bruno Viana Michael Rodney E Vitinho Exatamente, mano Mas, cara Como eu estava falando Beleza, gurisadinho Então é isso aí Muito obrigado Uma boa noite a todos Valeu, valeu, valeu Tamo junto É nóis E, pessoal da Boia E, pessoal da Boia E, pessoal da Boia